Fala pessoal, beleza gente? Estou de volta, chegando aí, trazendo mais um modelo em 3D. Já chegando muito bem, mandando aquele abração fortíssimo para você, que está aí sempre prestigiando os meus vídeos. Já se inscreveu? Beleza, valeu mesmo, bom viu? Olha só, muitas pessoas aí, tem um terreno e prefere fazer a casa mais recuada, mais no fundo. Principalmente aquelas casas próximas à praia, casas de verão, casas de passar temporada. Então, fica legal a casa mais lá no fundo, deixando espaço na frente, totalmente livre. Para piscina, carro, fazer os eventos, aquelas festanças final de ano. E a casa mais para praticamente se esconder. Então, está aqui um modelo bacana assim, olha só que joia gente. Deixa eu abrir aqui, para você ver a planta, a articulação dessa casa com seus 3 quartos. Só dar uma posicionada aqui, isso aqui. Então, é o espaço totalmente livre na frente, a sala aqui no meio, um quarto aqui nessa posição com o banheiro, que é um quarto de casal. Dois quartos menores aqui, solteiro, um de frente, um para o fundo, banheiro aqui. Então, olha só que joia. Aqui a cozinha, está bem? Tudo interligado, podendo. Eu só não abri aqui, porque eu preciso dessa parede para TV, botar sofá aqui e a parede para TV. Então, deixa uma porta maior aqui. Ali você observa que sai para o finalzinho do terreno aqui. A área livre no fundo, onde tem lavanderia, essas coisas aqui. A ventilação da cozinha, dos banheiros, no fundo do quintal, do terreno e a casa, bem no fundo mesmo. Com seus 3 quartos. Seria assim, um terreno de 12 metros. A pessoa consegue elaborar esse projetinho numa boa, fazendo uma casinha show, de laje, podendo ser colocado o telhado embutido. Olha lá. Olha que show essa casa. Beleza, gente? Uma casa assim, que o pessoal constrói até mesmo para morar direto. Estou falando aqui que eu tenho visto esses modelos de casa mais assim para o fundo do terreno. E próximo às praias, o pessoal faz muito e deixa a área na frente toda ali. Vamos supor, para parar os carros aqui, vários carros. E esse modelo, por exemplo, você pode repetir ele aqui em cima. Se eu copiar ele e jogar aqui em cima, eu vou ter a mesma casa ali em cima certinho, com a escada pela área aqui. Essa área aqui é uma área assim, que não precisa utilizar como garagem, caso você coloque beleza. Seria um espaço de 2,80 a 3 metros de largura, que é a mesma largura do quarto lá dentro. Vamos colocar 3 metros para o quarto ficar um tamanho bom. Mas aí pode-se jogar uma escada aqui e repetir o projeto em cima. Esse aí tem um sobrado bacana para passar o final de ano aí na beira de praia, no seu terreno, nos balneários aí. Está joia, modelo show. Vou abrir mais uma vez. Olha lá que bacana. Olha a articulação da planta. Vou virar nessa posição aqui, para você ver. Acho que é assim, isso. Aqui está melhor. Dá para ver melhor aqui. Quadrar direitinho. Olha lá. Então, nós temos esses dois quartos aqui nessa posição, que são de solteiro, um para o fundo, um para a frente. A sala aqui nesse meio, olha. Cozinha, saída da cozinha ali para a ventilação no fundo ali, olha. E nessa posição aqui, o quarto maior, um pouquinho, né, de 3 por 4 com um banheiro. Tá joia? Aqui o banheiro social, olha. Esse banheiro social pode ser nessa posição, pode ser aqui, olha, também, olha. Corrido assim, olha. E vai ficar bacaninha também. É um banheiro de 1,30m, 1,5m a 2,5m de largura, sim. Tá joia? Projetinho show aí, olha, para você se inspirar na hora de construir. Gente, olha que beleza. Esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro Luiz. Vou ali tomar uma água e já volto para gravar outro vídeo, tá bom? Mas olha só, não esqueça. A forma de me agradecer é dar um joia para o vídeo, de compartilhar o vídeo. Quer falar alguma coisa, embaixo no vídeo tem um espaço para você. O espaço está separado lá para você, tá bom? Beleza, gente? Um abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.